Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou passando aqui, esse dia está ruim para pescar, como eu falei esse tempo atrás, eu fiquei 12 dias de quarentena, então não teve vídeo para pesca nem nada não, e vamos ver, trabalhando esses dias, hoje o tempo deu uma virada, começou a chover, fazia muito frio aqui na minha região aqui, Barbacena aqui, Minas Gerais, mas o que que rola? Vou ver esse domingo agora, contigo fazer uma pescaria aí, do Astilapa, vamos ver, estou programando aí para tentar fazer, né? E se caso não conseguir, vou ver se eu vou no pesca-pago mesmo, só para dar uma pescada lá, para aquecer os músculos de novo, beleza? Mas hoje galera, vem cá para mostrar para vocês o seguinte, hoje eu vou, estou preparando um tempero aqui para um peixe aqui que eu vou fazer amanhã, vou deixar, vou deixar aqui temperando um dia para o outro, para pegar mais tempero, então, eu coloquei um sachêzinho desse de sazão de limão, um desse aqui de tempero pronto, coloquei um pouquinho dessa pimenta calabresa aqui, e vou colocar sal a gosto e um cardinho de tempero pronto, só que, aqui ó, vou preparar aqui, nessa vasilha, isso aqui ó, eu exprimi seis limão, seis limão que eu exprimi aqui, e o peixe que eu estou preparando aqui ó, galera, esse aqui ó, um pedaço de uma caixada, que eu peguei, que eu peguei é, não tem algum ano passado, que eu fui no Pantanal, eu peguei uma, vamos lá, aí trouxe, aí eu vou estar fazendo uns pedaços aqui dela, já fiz uns cortezinhos, para entrenhar bastante mesmo, já estava congelada, e agora eu vou estar jogando tempero, e amanhã a carne estiver para ela, beleza? Vou temperar aqui, colocar na geladeira de novo, amanhã quando eu chegar do serviço, aí eu já vou comprar, comprar as outras coisas que eu vou fazer, uma para colocar batata, colocar uma cebola, um pimentão por baixo assim do, do, dela né, no tabuleiro, para ela, para ela assar, e cozinhar a carne da batata, beleza? Então, até amanhã, finaliza o vídeo aí, valeu galera! Esse aqui vai ser para de noite, tá Léo? Ó, aí ó, de noite não, para de tarde, ó, a cachara, olha o tamanho do peixe, cachara, eu estou deixando no tempero, olha aí ó, esse aqui está só no tempero, tá? Aqui ó, esse aqui é para de tarde, depois do serviço, fazer assado lá em casa, lá ó, aí ó, Fala galera, beleza? ó, gravei, estava gravando ontem, é, temperando, fazendo o molho, né, do peixe, o tempero, então aqui galera, ó, eu piquei, umas seis batatas, em rodela, ó, mais ou menos a espessura, forrei o tabuleiro, por baixo, que ela dá água, né, e ela, para cozinhar é melhor, em cima, coloquei cenoura, mais ou menos, ó, a espessura, mais ou menos a cenoura, peguei cinco cenoura, é, depois pimentão, pimentão foi só dois, que eu coloquei, pimentão verde, né, porque um que tem muito, em cima da hora, senão vai demorar muito, aí eu coloquei só muito, só um tempero, um pimentão, dois pimentão verde, e cebola, eu piquei cinco cabeças de cebola, agora é aqui, né, então galera, agora, ó, aqui está a caixada, vou estar colocando a caixada, na caixada, colocar, colocar a caixada, aí, ó, que maravilha, ó, aí, ó, a caixada, coloquei, e agora, vou adicionar esse tempero, que é o tempero que eu fiz ontem, ó, aqui galera, ó, lembrando, que aqui a batata, ela dá, ela dá, dá caldo também, né, a batata dá caldo, e, para permanecer esse caldo, daqui a pouco, vou cobrir com, vou cobrir com, papel alumínio, e, vou adicionar também, aqui ó, ó, beleza, creme de cebola, cebola e alho, e, um cheiro verde por cima, ó, aí ó, beleza, é isso aí galera, aí galera, aí coloquei, adicionei aí agora, é, o creme de cebola, e o cheiro verde por baixo ali, só que beleza, que maravilha, agora vou embalar com papel alumínio, botar no fundo, beleza, assim que ficar pronto, eu volto, volto a gravar, valeu parceiro, fica aí, aí galera, ó, finalizado, aí a caixada, aí como é que ficou aí, ó, agora é só degustar, com arrozinho, cometei bronca aí grande, é ó, arrozinho, farofa, batata, asinho de frangues, aí ó, eita, aí ó, o grande não cabe na teta do telefone não, aí galera, vocês que for assistir, vocês põem duas televisão aí pra vocês assistir, tá, porque ó, no telefone, no computador não vai dar não, beleza, aí ó, agora vou desligar aqui galera, que agora é minha vez, tá, A CIDADE NO BRASIL